Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta mais uma vez falando sobre LGPD no segundo episódio da série. O ouvido pergunta e o especialista responde. A nossa convidada aqui mais uma vez é a doutora Rosemary Cirilo. Doutora Rosemary, como é que vai? Tudo bem? Tudo ótimo lá, todos que nos escutam. Muito bom estar com vocês novamente. Obrigado, doutora Rosemary. Doutora Rosemary, no primeiro episódio a gente falou sobre a importância de se ter uma LGPD no Brasil e a gente começou a falar sobre a questão da judicialização de temas que envolvam a LGPD. E esse realmente é um tema que palpita muito, principalmente pelo leque de possibilidades, até porque a própria LGPD prevê o pagamento de multas àquelas empresas que detenham os dados e que não os tratem bem ou que os tratem mal. Então, eu queria voltar nessa questão da judicialização sobre temas da LGPD. E a pergunta que eu faço é a seguinte, em concreto, quais são os principais direitos que ficam amparados ou salvaguardados pela LGPD quando a gente está falando de uma pessoa natural? Retomando essa nossa discussão do primeiro episódio, é importante que a gente diga que a multa não é a principal sanção de descumprimento da LGPD. No meu ver, a principal sanção é o abalo, é o impacto reputacional, tanto das empresas privadas quanto das públicas. Você perder a credibilidade e a confiança no titular de dados, isso traz um tremendo decréscimo nas suas atividades do dia a dia. Isso pode passar economicamente, como também em termos de... Isso, porque tem empresas, inclusive, que elas perdem o poder capital, principalmente daquelas que operam na Bolsa de Valores, exatamente por uma questão negativa ou uma repercussão negativa daquilo que ela faça em relação aos dados que ela trata. Sim, como nós estávamos comentando nesse aspecto, o interessante é que nós consigamos trabalhar conteúdos, ter toda uma ação pedagógica para não só trabalhar essas questões como titular de dados, mas com quem trata esses dados. Porque a LGPD, longe de ser uma lei que trata sobre segurança da informação, é uma lei que trata sobre pessoas. aquilo que coleta e trabalha os dados e de quem se trata esses dados. Então, são os meus dados, os seus dados, então não é só uma... Eu digo assim, não é uma lei, só é uma jornada contínua. É uma nova forma de você ver e tratar os dados do outro e os seus. Então, nesse aspecto, a gente tem que ter toda essa preocupação pedagógica, de trabalhar isso como titular de dados e com as pessoas que estão nas nossas empresas, nos nossos órgãos, para que a gente consiga diminuir essa sanha, essa busca que realmente você fez e que o brasileiro tem pela judicialização. Então, a gente precisa ter aí uma coalizão que eu falo, você tem que ter muito setorial, trazer também a academia para essa discussão, ter projetos, ter parcerias, ter guias de boas práticas, para que a gente possa também diminuir esse desconhecimento da lei, esse abismo que existe e dar para o cidadão, e dar para o titular esses esclarecimentos que são necessários, porque nós vamos combinar. Esse ambiente virtual, de redes sociais, esse ambiente de internet, muitas vezes ele traz termos. Você vai, quando você abre para ler um termo de uso, uma política de diversidade, uma política de cookies, tem muitos termos que estão ali que são desconhecidos da pessoa, do homem médio. Então, a gente também tem que trabalhar essa forma de comunicar essas questões que envolvem o direito de alta determinação informativa para que o cidadão tenha que recorrer à justiça. E ele tem, sim, vários direitos que ele pode, não precisa necessariamente ir para a justiça, ele pode buscar na empresa privada ou nos órgãos públicos o encarregado de dados, que é a pessoa que representa o controlador e o operador, para dizer, para esclarecer, olha, seus dados estão aqui, sim, estão sendo tratados desta, desta forma, ele tem esse ciclo de vida, e se não for o encarregado, o titular de dados também pode buscar esse apoio da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que também tem esse perfil, também tem entre as nossas divisões essa questão de esclarecer, de fazer com que a lei seja mais palatável para o cidadão comum. Então, e tem vários... Recentemente, eu lembro, foi mês passado, outubro, nós tivemos uma notícia de que mais de um bilhão de usuários não teriam tido os seus dados vazados, como se fala comumente, e que esses dados acabaram caindo na mão de pessoas de maríndole, criminosos, que passaram a se utilizar da informação e até mesmo compartilhando informação com outros. Então, na verdade, o maior sentido da sua fala, respondendo à pergunta anterior, é que a pessoa natural, aquela que use aquele serviço de determinada plataforma, por exemplo, ela tenha certeza de que esse tipo de situação não vai ocorrer com relação aos dados dela. Essa é a principal garantia que a lei lhe dá, a LGPD lhe dá para esse cidadão, essa pessoa natural, ter uma proteção de dados, e a empresa se compromete, efetivamente, a criar meios e formas de proteger tudo o que ela tem de conteúdo de qualquer um de nós. Exato. E assim, tantas empresas públicas, os entes públicos e os entes privados, eles têm esse dever, com certeza, de trazer segurança para esse tratamento, durante o ciclo de vida do que meu dado está nessa empresa, ou nesse banco de dados, eu tenho essa certeza de que eles estão aplicando as melhores práticas possíveis. Mas a questão do vazamento, dessas invasões por hackers, elas acontecem, e a gente sempre, sempre, esses incidentes, a gente sempre sabe o que vai acontecer, não sabe quanto e qual vai ser a amplitude, o que as empresas têm que nos garantir, o que estão fazendo, tomando todas as providências para que minimizar esses riscos, e se por acaso acontece, se vai acontecer, e quais são as medidas que serão tomadas imediatamente para minorar esses impactos, para diminuir, reduzir os danos que pode isso me causar. Então, nessa mesma linha, eu volto a dizer, tanto a encarregada de dados da empresa, quanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode dar essa informação. Também o Ministério Público tem atuado nesse sentido, de proteger o usuário e o usuário de dados, aqui no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por exemplo, várias ações já foram intentadas, num formato de ação coletiva, de tutela coletiva, para proteger os usuários, em situações parecidas com essa, de empresas que estavam vendendo cadastros, de empresas que estavam comercializando dados que não são autorizados pelos titulares. Então, a gente tem que se buscar, o cidadão, antes de ingressar em juízo, tem que buscar o encarregado de dados das empresas públicas e privadas, buscar o Ministério Público do seu Estado, buscar também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque essa peregrinação pela justiça, ela tem um custo muito grande, não só para o cidadão, quanto até para o Estado, para a justiça em si, porque é um impacto muito grande. Então, se todo mundo que tiver uma dúvida, tiver alguma questão envolvida da LGTB, for para a justiça, nós não vamos dar conta, o sistema de justiça não vai dar conta. Então, a gente tem que buscar, volto mais uma vez, eu reforço muito isso, porque esse é um papel muito importante que nós temos de disseminar conteúdos e boas práticas para que a gente consiga diminuir essas dúvidas, esses problemas, esses vácuos, esses gaps que existem para que o titular de dados possa exercitar todos os seus direitos que estão no artigo 18 em seguida, que é o direito para confirmar se alguém teve acesso aos dados dele, se precisa corrigir ou não, se estão atualizados ou não. Ele tem direito a anonimizar também, bloquear ou até eliminar, eliminem aqueles dados dele ou porque foram tratados de forma equivocada ou porque não são mais atuais. Tem direito também à portabilidade, que é transferir os seus dados de uma empresa para a outra, dar aquele serviço. Ele tem direito à eliminação, a revogar o consentimento que ele deu inicialmente, de pedir compartilhamento ou não. É ele buscar o diálogo na via administrativa e, a partir daí, não tendo nenhuma resposta que o satisfaça, buscar o caminho do Ministério Público, até porque a demanda dele pode representar uma demanda coletiva e aí entraria o interesse direto do Ministério Público em intervir naquela situação que está sendo apresentada. E aí, no último recurso, como o último degrau ou tábua de salvação, seria mesmo a justiça, procurar o caminho da justiça. Se eu conseguir entender bem da tua fala, é isso. Isso, exato. Porque são vários os direitos que a gente estava explicando. Ele pode pedir direito para explicar como está sendo usada a informação dele, pode se opor àquele uso, ele pode reclamar na autoridade nacional, do nosso controlador. Ele tem vários direitos que estão no artigo 18, ao artigo 20 da LGTB e que ele pode exercitar, porque a lei em si é uma lei bastante principiológica e ela traz muitos conceitos. A gente passar, parar para ler, vai ter tudo lá. o que é, por exemplo, anonimização, o que é consentimento. Então, ele vai ler, ele vai conseguir determinar ali o que ele precisa e o encarregado de dados das empresas, dos órgãos públicos, vai poder atendê-lo nessa fase inicial dessas requisições, desses direitos que eu aqui falei. E se realmente houver algum problema, houver um tratamento equivocado, tratou sem consentimento, aí ele pode buscar aí o Ministério Público, buscar rever a situação perante a justiça. E no episódio passado, doutora Rosi, a gente começou a falar, na verdade, eu fiz uma provocação em termos de... sempre a deixar o ambiente mais fluido, sobre um documentário recente que ainda continua sendo exibido pela Netflix, que fala sobre o dilema das redes. E nesse documentário se abordam diversas questões sobre essa questão da tecnologia, da aplicação dos dados que cada um que se conecta a uma plataforma de rede social, por exemplo, que compartilha com aquela rede e aquilo que é feito com esses dados, com outras empresas que sejam parceiras desses aplicativos, que hoje estão muito na moda, mas principalmente sobre a dimensão que é dada quando você simplesmente faz um login em qualquer plataforma dessas de rede social, principalmente. na verdade, a pergunta que eu te faço é o seguinte, que impacto direto traz na vida da pessoa um simples compartilhamento de uma foto no Instagram, por exemplo, com os seus seguidores? depende de quem você tem, de quem você aceita como um seguidor, porque você pode ter um perfil privado que só pessoas que você conheça, amigos muito próximos, então assim, aí o impacto não seria tão grande, mas em redes sociais, em que você aceita todo mundo, por exemplo, o Facebook, que todo mundo vê o seu perfil, você não coloca proteções, não coloca filtros, isso é muito mais grave, porque você não sabe, as pessoas que navegam por redes sociais, hoje que navegam pelo ambiente virtual, nem todas têm interesses assim, éticos, vamos dizer, coisas que sejam positivas, tem pessoas que estão ali para aplicar golpes, tem pessoas ali que estão para subtrair informações e criar um perfil falso, então é extremamente arriscado hoje compartilhar, como a gente já comentou anteriormente, hoje numa rede social, eu deixo, por onde eu ando, eu deixo rastros, eu deixo pegados e nessas pegadas eu estou impressa, então você sabe da minha vida se você seguir a minha rede social, se você estiver na minha timeline, você sabe aonde eu almocei, aonde eu estive, muitos jovens, onde eu tirei férias, muitos jovens colocam na academia que estão, pessoas que colocam estou levando o filho para a escola, mostra a criança, a camiseta da criança, então isso é muito arriscado, então as pessoas precisam ter a noção de que compartilhar a sua vida pessoal num ambiente tão amplo, tão público, traz riscos, sim, traz riscos de toda sorte, não só impactos econômicos, mas impactos sociais, isso traz três grandes gravames, então a gente sempre está orientando principalmente as pessoas jovens, porque há muitos perfis na hora de preencher que colocam que tem mais de 18 anos, mas não tem, então a gente sempre está orientando os pais a verem o que seus filhos, adolescentes, aonde eles estão transitando nas redes sociais, porque tem ambientes que não são condizentes com aquela idade, e os dados são subtraídos. Já fica o alerta, principalmente para os pais, e assim, mais uma vez, as pessoas têm cuidado, mesmo as pessoas maiores, ter cuidado com o que estão postando, porque ali está sendo formado o seu perfil, as pessoas têm empresas que são especialistas em ir nas redes sociais e tirar, filtrar, todas essas informações, traçar o perfil de consumidor e massificar. Nós tivemos aquele episódio da analítica sobre as eleições em que foram utilizados dados de vários usuários. E, teoricamente, influenciar o resultado das eleições. Exatamente. Isso acontece muito. Influencia o resultado de eleições, influencia compras, influencia consumo. Isso que a LGTB, por exemplo, traz como um dos seus objetivos, de tentar que esse tratamento, que esse uso seja mais equilibrado, seja um uso mais transparente, seja um uso mais ético. Por quê? Porque eu, Rose, quando eu compartilho alguma informação minha no LinkedIn ou no Facebook, por mais que eu torne aquela informação pública, a minha finalidade ali era uma. Então, não é eticamente que você transforme isso, tire daquele contexto em que eu coloquei e leve para um outro ambiente. Não há essa... Quando eu faço esse compartilhamento, eu não tenho essa expectativa. Então, isso tem que ser respeitado enquanto titular de dados. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Infelizmente, a gente está acabando aqui com esse episódio aqui. A conversa está maravilhosa, mas a gente realmente fica sempre aqui submetido ao nosso pouco tempo, que a gente acaba tendo de cada episódio de podcast. Mas eu reforço aqui o convite para a senhora voltar numa outra oportunidade para continuar gravando aqui conosco. faremos juntos. Conte comigo. Então, está bom, gente. Bom, me despeço aqui da doutora Rosa Cirilo. Hoje, a gente acaba aqui agora o segundo episódio da série de podcast do Ouvidor Pergunta, O Especialista Responde, falando sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Quer ouvir a gente? Vai lá. YouTube, canal da Escola Judicial, plataforma de streaming, Spotify, YouTube, Google e na plataforma da própria Escola Judicial na Anchor. É só nos ouvir lá, compartilhem nossos áudios, estão super interessantes. A primeira e a segunda das temporadas estão todinhas disponíveis em todas as plataformas de vídeo. Espero vocês no próximo episódio. O Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde. Até lá, galera. O Ouvidor Pergunta, o Ouvidor Pergunta, Legenda Adriana Zanotto